Música 47º Prêmio Exportação RS Prêmio nas grandes empresas que investem na exportação e fazem a economia girar do Estado e do Brasil Eu converso com o Inácio Blanco, ele que é diretor de operações da GKN Automotive que vai receber logo mais o Prêmio Exportação RS Inácio, como é a RSB esse prêmio de menção de ter um trabalho reconhecido mas que também tem um papel importante na economia? Olha, para nós é uma grande satisfação foi um trabalho de 3 anos desenvolvendo produtos para exportação de classe mundial fornecendo peças para BMW, para Mercedes, Camaro Então, no setor automotivo, esses carros, eles trazem um brilho e um símbolo muito grande para a indústria e para nós é um grande orgulho que através desses projetos a gente consiga estar aumentando a exportação do nosso Estado e fazendo parte do cenário mundial vindo de Porto Alegre para o mundo Com certeza GKN Automotive, uma grande revendedora de peças, montadora de peças para diversos segmentos mas quais as perspectivas para esse segundo semestre de 2019 um ano que começou com bastante expectativa mas que agora o mercado está ainda reconhecendo como deve se comportar já que não teve as melhores expectativas Está sendo muito desafiador O mercado realmente está sofrendo das incertezas Nós vemos que nossos clientes estão ainda com dúvidas de quanto acelerar suas fábricas e isso tem impacto em toda a nossa economia Acreditamos que tão logo a questão da previdência seja definida o mercado está ansioso para poder trazer otimismo e com isso a gente vai destravar também os negócios no Estado e no nosso país E um pouco da história da GKN Automotive como ela vem crescendo, vem sendo pioneira no seu segmento Olha, a GKN tem uma indústria de 260 anos ela vem da Revolução Industrial e nós estamos no Brasil desde 1972 quando a gente fez o primeiro semieixo para o Passat Então, nós temos o orgulho de poder dizer que somos pioneiros no nosso produto na nossa tecnologia Somos líderes mundiais e também somos líderes absolutos no Brasil Então, para nós é uma grande satisfação continuar com esse trabalho fazendo parte dos grandes projetos nacionais e internacionais do setor automotivo Eu considero isso um challenge before all human race And I ain't gonna lose I need to go on, 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 on We are the champions, my friends Tchau, tchau.